Minha homenagem é a primavera que chegou, tempo de sonhar. Flores, como são majestosas, lindas, certamente o artista maior se esmerou pra nos brindar com tanta beleza. É como se a exuberância dissesse, nem tente se comparar a elas. E as flores sussurrando, nós queremos fazê-lo feliz. Respire, sinta o nosso perfume e sonhe. Envolva-se nessa magia inebriante. A natureza explode na primavera e tudo foi bem planejado pelo arquiteto do universo. Depois de um período de reclusão, de calmaria, brinda-nos com o tempo do encantamento, da beleza que nos leva à contemplação e à alegria. Quantas inspirações, quantos sorrisos, quantas declarações de amor, quantos suspiros as flores fazem despertar. É como se a natureza se organizasse para nos brindar com uma belíssima festa de agradecimento à vida. Alcione Menegás 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 Abertura